Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma, a palha da leste, é isso mesmo. Isso é batalha da leste, cabra da peste no bang, o que vocês querem ver? Isso é batalha da leste, o bagulho vai pôcar, vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vamos trazendo a boa rima na pegada, Cauê já se prepara, aqui vai vir porrada, porque eu vou bater no Cauê aqui, isso que é zona leste, cê chato igual que o Wii, tipo um aplicativo cê não pega, eu faço a rima que incomoda, porque faço a rima e a verdade na roda, por isso eu faço a rima, essa daqui é minha realidade, eu trago todos esses versos, é minha bondade, por isso eu faço a rima, porque aqui já fui, trago os meus versos, é minha bondade, pra invejoso é sangue ruim, Por isso que eu vou rimando aqui sem ironia, que eu tô tipo o Enel, vim trazer energia, eu vou fazendo improviso, eu não maltrato, eu vim com o Enel, eu trago energia, mas eu sou o gato. Ai more... Meteu o louco o cachorro? E ai Cauê, vai deixar? Qual que é a fita? Faz amor, olha o flash, bata esse cara no trap, bata esse cara no trap, baby Então faz amor, olha o flash, bata esse cara no trap, bata esse cara no trap Tudo bem, vindo, sabia que fazendo frio, eu vou te responder Na verdade cê pediu pra começar e na tua cor, então primeiramente vai se fuder Tio, sem maldade, quando cê começar a rima, mano, sinceramente na moral Você tem que ter argumento pra falar do outro MC em cima da instrumental É que na verdade falou, vai matar ou vai morrer, cê tá ligado que nessa cê se fudeu Vai matar ou vai morrer, eu vou matar, cê vai morrer como sempre aconteceu Mano, cê não entendeu que nessa base cê não entende que cê é kamikaze Ei, cê sabe muito bem disso, mano, que quando cê me trova cê não passa de fase E hoje cê vai ser a mesma fita, cê não se habilita, sabe por que rima não vou na track Falei pra mim num flash quando eu era no trap, mas eu tinha massa até em cima do Bomberto Eita porra Aí, palminhas, palminhas Barulho quem gostou das rimas do Vini Barulho quem gostou das rimas do Cauê Cauê, com Jiu Quem terminou? Quem terminou? O Ré DJ Flau, solta aquela lá pra nós Geral com a mão pra cima, adivinha a vibe, certo? Bota a mão pra cima ai tio, nunca pedi nada, nunca pedi nada Ei Se cês ama essa cultura de fazer improvisação, grita ele Se cês ama essa cultura de fazer improvisação, grita ele Ele Ei, ei, demorou Ei, 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 ei Cê falou que era um gato na instrumental Cê é um gato ou sou leão ou sou demais pro seu quintal E isso aqui não é uma ponte, meu amigo Só falei um bagulho que não entra em conflito Cê pode ser um gato, cê sabe que eu vou além Porque na beira eu acabo com as sete vidas que cê tem Tiozão, meninima cê tem pra trocar Cê sabe que isso é psicológico que eu vou abalar Sem travar no flow, meu parceiro, cê sabe que eu sou cabreiro Quando eu pego o microfone, cê sabe que eu sou verdadeiro Eu rimo por inteiro, não falo do seu cabelo E o que te deixa em conflito é o que te faz teu desespero E aí, Vini, vai tirar sete vidas, rapaz Ele disse que ele vai matar e eu vou morrer como sempre aconteceu Vou fazendo a rima, mama não, cê tá ligado que agora Nessa rima você se fodeu Relaxa que eu vou fazendo improvisado E eu vou bater nessa arrombada, já vou dar um esporro Que eu vim tipo Belchior, me matou numa sala Então relaxa, tá suave que esse ano eu não morro Eu vou trazendo a minha rima na sessão Calma, se liga que é na batida Na verdade eu não sou gato Mas é em trinta segundos que eu deixo a sete vida Vou trazendo a rima na pegada Sabe por quê? Você não dá o seu sangue, cê não rima no bug Calma, se liga que agora eu vou te mandando E eu vou te chutando lá para o bug Vou rimando Vou fazendo a minha rima na sessão Que aqui eu proceder E como sempre, é isso que eu esperava do Cauê Só mandar ataque, trinta segundos de rima clichê Eu escutei uma manifestação, então vamos para a votação Barulho, quem gostou das rimas do Cauê? Barulho, quem gostou das rimas do Vini? Cauê? Vini? Cauê dois a zero, barulho quem? Para o Vini também, família sem maldade Obrigado, Biola, graças à Deus Obrigado, Biola, graças à Deus Obrigado, Biola Obrigado, Biola Muito obrigado Obrigado